E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas e sejam bem-vindos ao segundo episódio da série de A Força da Natureza e é o seguinte, eu fiz algumas mudanças de um episódio para o outro, eu acho que dá para perceber, né? Que é um projeto de como vai ser a nossa base, tem um projeto da casa, tem um projeto de uma plantação que inclusive era de um episódio que eu tentei gravar com esse mod aqui, só que ele está meio bugado, eu fiz meio errado ele, então apaguei o episódio porque eu não gostei do resultado, mas eu até esqueci de tirar esses negócios aqui. Bom, depois eu tive umas mudanças que eu fiz, eu continuei cavando aqui nessa mina que eu fiz no episódio passado e eu acabei achando uma ravina, que eu encontrei alguns minérios, que dentre eles foi diamante, ferro, eu não lembro se eu peguei ouro, deixa eu dar uma olhada. Aí aqui ó, nessa bancadinha, achei ouro sim, eu tenho ferro, lápis lazuli, redstone, diamante, esmeralda e carvão. Bom, eu achei esses minérios por enquanto e sobre o mod do Botânia, eu não avancei nada ainda porque eu quero continuar nesse episódio, que nesse episódio nós vamos conseguir fazer mana, que é conseguir gerar magia. Ah, e uma coisa, no episódio anterior eu tinha deixado cobblestone em volta da margarida pura para fazer a pedra do mod, que é a rocha viva, só que não é cobblestone, eu acabei dando uma parada para ler o livro e na verdade é pedra lisa que tem que colocar e não cobblestone. Porque eu tinha deixado cobblestone, aí depois de meio ano eu estava construindo essa base aqui e tudo mais, o negócio não virou, não virou a rocha viva que é a pedra do mod. É só com pedra lisa que vira. Ó, tá saindo até a partícula já. Hum, aí eu tinha que colocar um errado, né? Aí ó, tá saindo até a partícula já, só é esperar que daqui a pouco vira a pedra do mod. Aí eu mostro para vocês. E outra coisa, para a gente conseguir gerar mana, eu estava dando uma lida aqui, a gente vai precisar fazer algumas flores que geram energia. Dentre essas flores, tem essas aqui, todas. Só que eu cheguei a dar uma lida, tem outra também que se chama Day Bloom, que seria meio que um girassol. Só que eu não achei ela aqui no mod, eu não sei se nessa versão do mod tem ou tiraram ela, eu não sei, só sei que não achei. Mas eu achei outro jeito de fazer energia. Tem essas plantas aqui, todas essas plantas geram energia, geram magia no caso. Só que duas delas são as iniciais, que é a Endoflame e a Hidrogenas, quer dizer, Hidrogeas. E o que é que muda de uma para a outra? Uma vai produzir magia a partir de combustível e a outra vai produzir energia a partir de água, que é a Hidrogeas. Que no caso é essa que eu vou fazer, porque ela é a mais fácil e não vai gastar muito assim. A gente vai precisar meio que fazer uma fontezinha e botar ela ao redor, que aí ela já vai conseguir produzir mana. A gente vai fazer meio que uma fontezinha dessa, bem simplesinha mesmo. E a gente tem que craftar ela. Para a gente craftar precisa de duas flores mistas azul e duas flores ciano. Tá, eu acho que eu devo ter aqui, porque eu fiquei pegando mais flores, tá? Até aqui, eu peguei várias flores e eu peguei várias flores fazendo isso aqui, o pilão. Deixa eu até mostrar o crafting dele para vocês, porque ele é bem simplesinho de fazer e ele é muito bom. Sabe aquele negocinho que a gente coloca os ingredientes e fica amassando, sabe? com uma colher. Então, ele vai fazer esse papel, que é feito assim, uma tigela, uma madeira e um graveto. A gente pega a pétala da flor, que eu vou fazer essa aqui, faz tudo logo, né? Bota aqui e bota o pilão do lado. Aí a gente faz o pó floral laranja, que no caso é essa flor, né? Laranja, obviamente. Aí pronto, fizemos esse pó aqui. Agora, a gente pode fazer, se a gente chegar aqui, botar o farelo de osso, que é a farinha de osso, no caso, aqui no canto. E o pó, aqui ao redor, a gente faz meio que o bone meal do mod, que é o fertilizante floral. Deixa eu pegar ele aqui. E esse fertilizante floral, ele vai dar as plantas do mod, que no caso, só é a gente botando aqui, ó. Aí vai surgindo várias flores do mod. Bom, foi assim que eu peguei várias flores e tudo mais, que estão aqui. Então, a gente vai precisar da ciano, né? A ciano é essa aqui e azul. A azul é essa aqui, beleza. Qual é o nome desse negócio mesmo que eu esqueci? Boticário, lembrei, do boticário. A gente vai precisar botar água. Botar água aqui. A gente vai precisar dropar agora as pétalas. São duas de cada, né? Uma, duas. Agora azul, uma, duas. Beleza, agora como é que gera mesmo? Desce a flor aqui, preciso tacar alguma coisa? Ué. Deixa eu segurar o shift pra ver. Tá, tá, beleza. Agora como é que faz? Ah, não, eu botei três. É por isso que tá errado. Ai, meu Deus, como é que eu pego de volta? Eu botei três flores azul, não era pra colocar três azul. Boticário aqui, calma aí, erro do cálculo. Bota água. Aí, vamos botar aqui só duas, porque senão eu vou dropar mais. Tá. Agora a gente dropa duas azul, duas ciano. E agora, hum, eu esqueci de pegar a semente. Ah, não. Vou quebrar um negócio aqui. Não vou subir lá. Desse negócio aí. Pronto. Deixei esse negocinho aqui. Tá até anuitecendo. A gente dropa isso aqui. Opa. Dropa isso aqui e... Pô. Pronto. Electric Magic. Tá, beleza. Eu criei aqui as quatro flores. Eu vou botar elas aqui. E a gente meio que vai precisar fazer uma fontezinha. Eu tava pensando em usar essa, mas eu vou fazer uma fontezinha simples aqui. Só pra gente começar a usar. Deixa eu confirmar no livro se é isso mesmo. Ou se eu fiz algo errado. Volto aqui. Cadê? É. Mais ou menos assim. É um quatro por quatro. Tá cheio de água e bota os negócios ao redor. Isso aqui é a madeira do molde. Eu não sei se vai ter alguma diferença. E aqui é as plantas. No caso, a gente coloca a planta aqui. Não sei se ela vai começar a gerar. Tá saindo borbulhinho. Eu não sei se o borbulhinho significa que tá gerando energia. Calma aí. Bota aqui. E bota a outra aqui. Tá, beleza. Agora vamos pegar a varinha. Eu esqueci de pegar a varinha. A varinha tá lá dentro. Calma aí. Tá, eu peguei a varinha aqui, galera. E eu cliquei aqui com o botão direito. E dá pra ver que ela tá com uma barrinha cheia. Barrinha azul cheia. Ou seja, ela já tá produzindo mana. Mas agora, pra gente ir juntando essa mana, a gente vai precisar de duas coisas. Primeiro, deixa eu botar aqui arroba botânia. Opa, botei errado. Arroba botânia. A gente vai precisar de duas coisas. Primeiro, a gente vai precisar de um poço de mana. Que é esse aqui, que é simplesinho de fazer. E a gente vai precisar de um dispersor de mana. Que é feito com uma pétala aqui. Seja qual for, madeira do mod e uma barra de ouro. Ainda bem que eu dei uma minerada e achei ouro. Então, vamos fazer esses dois aqui rapidão. Cadê a pedra? Ali, ó, a pedra. Já foi feita. Aproveitar e mostrar pra vocês. Essa aqui é a pedra do mod, que é a rocha viva. A gente vai usar ela agora mesmo. Então, vamos pegar aqui. Tá, beleza. Vamos craftar tudo aqui. Deixa eu só comer um bifão antes. Beleza. Agora a gente vai pegar essa rocha viva. E vai fazer o negócio. Que é o poço de mana. Eu vou fazer dois. Se eu não me engano, eu tenho mais pedra aqui. É. Beleza. Eu vou fazer uns dois. Porque aí eu vou precisar fazer outro negócio também. A gente precisa de um dispersor. Cadê a madeira do mod? Eu só tenho duas. Ué. Ah, não. Tem mais aqui. Beleza. Agora a gente precisa de uma barra de ouro. E eu tenho pétala aqui. Beleza. Uma barra de ouro. E tudo mais. Beleza. Agora a gente vai precisar fazer o dispersor da mana. Que é isso aqui. E isso aqui. Uma barra de ouro. E uma pétala. Bota a pétala aqui. Beleza. Temos um dispersor de mana. Agora o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de... É... Mais nada. Tá tudo aqui. Deixa eu botar isso aqui. Primeiro a gente vai ter que botar esse dispersor de mana. Que ele vai ser o responsável por canalizar a energia. E mandar pra determinado item. Eu não vou colocar... Eu não sei se eu coloco ele aqui em cima. Hum... Eu vou colocar ele aqui. Pronto. Tem até... Tem até um negocinho girando ali dentro dele. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar... Se eu não me engano no Shift e clique. Modo de associação. A gente pega... Clica aqui. E depois clica aqui. E ele começa a mandar energia pra lá. Já tá... Tipo... Apareceu até um vezinho que ele tá conectado ao negócio. Então vamos fazer isso aqui com todas. César. Esse negócio... O dispersor de mana. Dá pra ver que ele está... Ele tá soltando uns raiozinhos assim. Que é a mana que ele tá soltando. Mas eu quero que ele despeje a mana toda. Aqui. Nesse negócio. Depois eu ajeito o caminho. Tá vendo? Ele já vai soltando a mana toda dentro desse negócio. Dentro do poço. E ele vai se tornando uma mana líquida. Que é o que a gente vai precisar pro mod. Só que aí... A gente entra em um problema que tá afetando a série bastante. A gente vai precisar de muito. Mas muito ferro. Muito diamante. Muito minério. Em geral. Sabe? Então o próximo episódio ele vai ser mais focado em busca disso. Sabe? Eu baixei outros mods pra ajudar a fazer tudo mais. Pegar mais minério e tudo mais. A gente vai ter que explorar no episódio que vem. Porque... Olha isso aqui. A gente vai precisar usar mana e steel. A gente vai precisar infundir diamante. Pérola do Ender e tudo mais. E... Nossa. Vai precisar de muito item. Sério. Então ele... Eu vou deixar aqui. Gerando mana e tudo mais. Vai demorar um pouco pra gerar mana. Porque eu só tenho quatro flores. Eu vou ter que fazer mais. Eu acho que eu vou fazer um... Vários poços aqui ao redor. E ligar as flores pra esse dispersor. Que aí ele vai pegar e vai mandar pra cá. E eu consigo gerar mana e tudo mais. Depois que a gente gerou mana... Deixa eu ir até ir dormir. Mas depois que a gente gerar mana. A gente vai conseguir fazer itens do próprio mod. A gente vai ter que pegar ferro. E transformar no ferro do mod. Que é o mana e steel. Tá. Eu voltei aqui, galera. Com vários ferros aqui. Pra gente fazer um teste. Tipo, aqui já tá armazenando uma certa quantidade de mana e tudo mais. Eu vou pegar... Vou tacar um ferro. Que ele vai transformar no mana e steel. Vamos pegar aqui. Ah, não tem mais mana? Hum... Tem que esperar juntar mais mana. Deu pra fazer três. O que a gente consegue fazer com três barras de ferro dessa? Dá pra fazer um anel dos cordados. Um anel dos sojournos. Que é uma cinta, na verdade. Ó, dá pra fazer vários itens. Dá pra fazer as runas e tudo mais. Modulador do mundo. O que? O que é isso? Bomba de mana? É o que? Varinha da obediência floral e tudo mais. Nossa, vai fazer... Ah, dá pra fazer picareta do mod. Armadura do mod e tudo mais. Bom, eu vou deixar isso pra gente explorar nos episódios que vêm. Mas a gente vai precisar de muito mais item. Muito mais minério e tudo mais. Porque senão não vai dar pra gente continuar. Sério. Porque a gente vai ter que começar a fabricar itens que requer mais, obviamente, materiais. Deixa eu botar aqui o arroba botânia. Aqui. Agora, cadê os itens de manister? Aqui. Esses itens aqui. Pra gente começar a explorar esses mods, a gente vai ter que fazer... Mais materiais e tudo mais. Porque a gente vai precisar de manister e outras coisas pra começar a fazer runa. Porque é o nosso próximo passo. Pra isso a gente vai precisar de mais minério. Mas, bom. Então foi isso por esse episódio. A gente conseguiu fazer nossa primeira geração de mana, que é essa aqui atrás. Eu fiz com a flor que usa água, ao invés da que usa combustível. Porque a gente não tem muito minério pra fazer isso tudo. E foi até melhor. A gente já conseguiu adiantar algumas coisinhas. Mas, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Lembrando que todos os episódios da série estão aqui na descrição. Eu peço pra que vocês ativem o sininho pra quando sair vídeo novo, eu já avisar pra vocês. Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu. E até o próximo vídeo. Falou!